Fala aí gente, mais um vídeo aqui no canal Endoraptor Studios e finalmente pessoal no vídeo de hoje eu vou dar a minha opinião de que eu achei da primeira temporada de teoria do caos, esse vídeo era pra ter saído pra fazer um bom tempo só que não saiu porque eu estou me recuperando de uma dengue pessoal eu estou me recuperando ainda, ainda estou com dengue no caso, mas antes eu tava tipo bem pior nos começos tipo eu não saia da cama, eu só ficava de repouso com febre altíssima e realmente não tava bem mas agora eu estou com condições, estou fazendo esse vídeo aqui que era pra eu ter feito, vai fazer um tempinho como eu já disse pra vocês e é isso aí gente, vai fazer um tempinho que saiu a teoria do caos, tá muito interessante essa série, tem muita coisa pra falar e lembrando pessoal, esse vídeo aqui vai conter spoilers, então se você não assistiu o Jurassic World Teoria do Caos eu aconselho você não ver esse vídeo, agora pra galerinha que já assistiu tudo e quer saber a minha opinião bora lá pro vídeo cara, quando saiu os primeiros teasers, trailers de Jurassic World Teoria do Caos, quase ninguém tava botando tanta expectativa assim teve até alguma galerinha falando, não, eu não acredito, essa série vai voltar, vai ser pra DreamWorks e a Netflix e a Mattel faturar dinheiro e cara, a gente ficou assim por conta de domínio, né, a gente não esperava assim que uma série ia ser tão boa assim, né ao ponto de a gente esquecer os tempos horríveis que a gente tá tendo nessa franquia, né ninguém tava botando tanta expectativa eu, desde o começo, né, só vocês olharem meus vídeos aí antigos sobre Jurassic World Teoria do Caos eu tava com hype, eu tava com esperança, né, mas confesso pra vocês que eu tava com o pezinho um pouco pra trás, né mas é isso aí, como eu já tinha dito, né, lá em um vídeo, eu tinha falado, vamos descobrir tudo nesse dia não adianta a gente tacar o pau aqui, tem muitas pessoas que estavam sendo muito hipócritas, né mas vamos manter aqui nosso posicionamento e vamos ver no dia chegou o dia aí, cara, o que essa série foi bem falada é brincadeira, pessoal todo mundo amou essa série, né, todo mundo gostou, né eu não conhecia ninguém que, tipo, falou, teoria do caos é ruim todo mundo da comunidade amou, simplesmente todo mundo e é muito merecido, eu confesso aqui pra vocês é melhor do que Acampamento Jurássico, eu acho melhor do que todas as temporadas de Acampamento Jurássico tirando a terceira, eu ainda acho que a terceira temporada de Acampamento Jurássico cara, é algo que vai ser bem difícil de ser superado, é uma obra de arte a terceira temporada, né tanto os episódios, todos os episódios é perfeito, tudo é perfeito nessa terceira temporada eu acho que vai ser bem difícil de superar mas lembrando que é só a primeira temporada de Teoria do Caos e já foi melhor que Acampamento Jurássico quase inteiro, né e fomos confirmados a segunda temporada que pode sair até esse ano e tem até boatos, pessoal, que vai sair a segunda temporada no Natal perto do Natal, cara, se isso for real vai ser muito interessante, cara vai lançar no Natal e já foi confirmado, né, isso que importa mas enfim, eu acho que as próximas temporadas, né, acho que no mínimo a DreamWorks vai fazer umas 4, 5 temporadas, eu acho que no mínimo vai superar, acho que muita coisa Acampamento Jurássico, né, mais do que superou, né e é isso aí, todo mundo amou e eu não vou diferente, eu amei eu amei essa série, cara, eu revi alguns episódios é muito bom, pessoal, o Teoria do Caos e cara, eu já vou me adiantar aqui os primeiros episódios ficavam com um ar, assim, sabe de mistério, de perseguição esse lance da perseguição dos personagens dos campistas sendo perseguidos do bem ficando maluco com os celulares, né foi icônica essa cena, eu ri demais da cena dele com o celular lá do Darius pegando e jogando na calçada eles estavam meio birutas, os personagens não estavam acreditando que eles estavam sendo perseguidos, né quase todos os campistas tinham caído na real quando eles escutaram aquilo, que eles estavam sendo perseguidos eu acho que o personagem que foi mais teimoso foi o Kenji, né porque ainda envolviu o pai dele, né que daqui a pouco eu vou chegar desse lance aí do pai dele mas é isso aí, e uma coisa que, um ponto aqui muito bom também aproveitando essas loucuras aí do bem dessa fobia de celular é que essa série explorou demais como que tá a saúde mental dos personagens e a vida deles cara, isso eu amei, né mostrou como que tá a saúde mental de cada um, né principalmente da Yasmina, né que eu achei até que engraçado aquele local que ela ficou, né que era as pessoas superando seus traumas e tipo, os traumas ali, os principais traumas eram de dinossauro eu achei meio engraçado isso, né mas, cara, traumas é traumas só achei também muito engraçado também todo mundo ali se cagando de medo de dinossauro e vai lá o Black Pinax e bota, nossa, cara eu achei muito engraçado bota medo em todo mundo ali né, o Black Pinax daqui a pouco eu vou chegar nessa parte aí de dinos que eu já vou adiantar ele foi o melhor dinossauro dessa primeira temporada o Black Pinax daqui a pouco eu vou falar dos dinossauros enfim, eu gostei muito, né que eles exploraram isso da saúde mental dos personagens e etc como eu já disse, os primeiros episódios foram muito interessantes o primeiro episódio a gente já viu, tipo até no YouTube, né uma coisa que eu não gostei muito é que a DreamWorks divulgou muita coisa dessa série antes de lançar né, foi aí que a galerinha conseguiu encaixar esses clipes, etc vazaram lá no Roblox e vazaram o primeiro episódio no YouTube, né então acho que o primeiro episódio cara, não fez tanto efeito assim, tipo assim mas eu gostei dos primeiros episódios, né o segundo também aquela cena do Nazus Ceratops era algo tão simples que era pra ter em Domínio e acabou não tendo era esses tipos de coisa que a gente queria ver em Domínio essas coisas simples simplesmente um Nazus Ceratops dormindo no posto, né de gasolina e eles não mostraram a gente só queria ver essas coisas simples em Domínio e eles não mostraram né, essa série mostrou tudo que a gente queria ver em Domínio, né e essa série mostrou e Domínio não essa cena do Nazus Ceratops no posto de gasolina foi maravilhosa eu gostei muito, né eu tinha acertado eu tinha falado lá que essa cena tinha um clima assim que o Ben e o Darius tinham ajudado o Nazus Ceratops, né eu tinha falado e eu acertei, né e eu vou ser sincero aqui também teve coisas muito previsíveis nessa série muito previsíveis mesmo que já dá pra sacar ali que ia acontecer e aconteceu né, mas não eram muitas coisas assim tão previsíveis assim a série toda a gente já sabe o que ia acontecer né, porque essa série teve muitos mistérios, né mistérios que tá sendo vendado não, a galerinha tá se ajuntando pra desvendar até hoje, né apesar de ter lançado umas semanas aí que é tipo do Red onde que tá o Red o Associate Raptor Red cadê o os outros dinossauros o continente como que tá né quem é aquele Tiranossauro Rex do último episódio então essa série tem muitos mistérios, né principalmente até o da Brook até agora, né que daqui a pouco eu vou falar aliás, falando em Brook cara eu já imaginava que a Brook ia tá viva, né apesar daqueles clichês que a gente tava vendo nos primeiros episódios né, tipo, não clichês assim que era coisa que a gente já sabia que ia ter né, que pô a bicha já morreu pra que ficar mostrando ela ali entre atos viva ali tipo ali os personagens vendo ela ali a imaginação e tudo as alucinações, né pô já tava com uma carinha que lá no último episódio ela ia aparecer e ela apareceu cara, isso aí da Brook já é imaginava eu falei pra vocês mesmo com aquela cena de sangue eu já tava com o pé meio atrás e eu ri que visual feião como que a Brook tá agora, hein, pessoal a Brook tá sem o braço e etc mudou o cabelo o cabelo o cabelo tá azul agora cortou e tudo cara, a Brook tá viva, né só que em pedaços né vamos ver como que vai ser aí eu não acho que ela vai ser a vilã, né daqui a pouco a gente vai chegar nesse termo de vilã também mas acho que ela não vai ser a vilã mas já era previsível isso aí da Brook então como eu já disse eu gostei muito que explorou a saúde mental dos personagens de cada um né os primeiros episódios foram muito bons prendeu a gente ali passava muito rápido né os episódios o tempo de duração quando você olha 23 minutos né mas passou ó voando passavam 3, 4 minutos na minha cabeça esses 23 minutos aí né porque era muito bom a gente prendia tanto nos episódios que cara ficou muito bom e sobre cara os dinossauros o melhor dinossauro é o Black Pinax isso é fato né ninguém imaginava que ia ter dois Black Pinax e teve eu me arrependo de ter falado que eu prefiro o Conca no lugar dele me desculpe Black Pinax né o Black Pinax matou muitas pessoas acho que ele matou três né e eles não morreram cara isso é um graças a Deus que a gente tem que dar os dinossauros novos não morreram né porque pô se vocês verem e falem o Kindle o tanto de dinossauro novo que apareceu e morreram foi brincadeira né e é isso aí eu gostei muito do Black Pinax acho que foi o melhor dinossauro mesmo o Sucumimos eu cara eu amei o visual dele eu só esperava que ele apareceu um pouco mais foi meio um pouco decepcionante a aparição dele mas calma não vamos criticar é uma primeira temporada é a primeira temporada mas o Sucumimos tá maravilhoso aquele cara no Otauro verde nem se fala os Astrociraptors roubaram a cena cara eu amei muitas pessoas pensaram né que quem ia roubar a cena era o Alossauro né que o Alossauro pareceu pouco aquele vídeo que eu fiz envelheceu muito mal do Alossauro né queria ser um monstro e tudo né mas quem roubou as cenas foram os Astrociraptors junto com aquela vilã cara que vilã perfeita que vilã sinistra ela não fala literalmente nada ela tem um visual assustador quando ela põe aquele apito na boca e faz aquele barulhinho até arrepia que cara se eu escutasse isso umas 3 da manhã eu me borrava de medo eu me borrava de medo que vilã muito bem construída eu acho que ela vai ser a vilã principal muita galerinha tava falando que a Brookin ia ser a vilã mas eu acredito que não acho que vai ser continua a ser aí mesmo né que vilã sinistra e dá muito medo ela é perfeita construída ali uma vilã muito boa muita galera tá falando que é a melhor vilã da franquia né e cara tem uns bons motivos ela é uma boa vilã e controlava os astros e raptors que roubaram a cena né eu achei assim que os dinossauros apareceram certinho a bolota teve um retorno muito maduro eu pensei que ia ser tipo eu tava com o pé meio atrás sobre o ser da bolota porque eu pensei que era perseguir os campistas o bem ia ficar tipo muito colado nela e tudo igual a gente viu que eu vejo dados mas não ela teve um retorno muito maduro foi lá apareceu nas cenas que tinha que aparecer caiu na porrada com os astros e raptors naquela cena maravilhosa deles lá na fazenda sendo perseguidos e etc o cara morreu lá também teve essa batalha né da bolota com os astros e raptors cara ela apareceu nos momentos certos né então foi um retorno maduro da bolota Dreamworks caprichou nesse retorno dela e o filhote dela foi algo bônus assim cara vai ser muito interessante vai ser muito fofo ver um aquilossauro filhote novamente eu gostei muito e com certeza o nome do filhote vai ser borlotinha e cara até numa cena que era pra ter sido emocionante e foi emocionante né do filhote da bolota eles fizeram ali um jeito de a gente ficar com medo eu quase chorei eu pensei realmente que a bolota tinha morrido eu pensei que ela tinha de arrasta pra cima foi mó drama e deu muito pra perceber que ela ia de arrasta pra cima eu falei ah não a bolota não acredita que a bolota vai morrer logo na primeira figurada e vai lá sai o ovinho e tem aquela cena deles emocionante né deles os campistas né é olhando pro ovo etc é bem emocionante essa cena e deu mó drama enfim pessoal gostei muito dos dinossauros achei que o Sushu mesmo devia ter mais destaque o Paquin Rinosauro cara um dos melhores o Paquin Rinosauro já virou um dos meus herbívoros favoritos da franquia gostei muito da apareção do Paquin Rinosauro finalmente apareceu e eles não morreram pessoal que cara coisa incrível o Stigimolok o Nazuceratops teve mais destaque né que era pra ter esses bichinhos era pra ter mais destaque né mas não teve principalmente o Nazuceratops teve muito destaque teve cenas como eu disse pra vocês que era pra ter indomínio e não teve mas teve aqui agora né eu só achei que o Sushu mesmo devia ter um pouco mais de destaque aquele Carnotauro também eu espero que ele esteja mais nas próximas temporadas né aquele Carnotauro verde que tá maravilhoso eu amei aquele Carnotauro pensava que o Majungasauro ia aparecer não apareceu calma que com certeza ele vai aparecer na segunda temporada né o Majungasauro Major o Giga tem uma galerinha falando que o Giga vai aparecer então tem muitos dinossauros ainda pra aparecer a gente não pode cobrar porque simplesmente é a primeira temporada ainda mas quem roubou as cenas de dinossauros nessa temporada foi o Astroxiraptor e o melhor dinossauro é o Black Pinax beleza essa essa é a minha opinião os dinossauros que roubaram a cena foi o Astroxiraptor e o melhor com certeza é o Black Pinax que ninguém imaginava que ia ter dois o bicho mata um monte de gente maravilhoso ele nada ele faz tudo o melhor dinossauro quem concorda aí respira enfim pessoal sobre o tráfico de dinossauros né cara é muito cruel né a gente imaginava ali que não ia mostrar tanto isso do tráfico de dinossauros mas mostrou muito mostrou mais que Indomínio Indomínio não mostrou quase nada né sobre o tráfico de dinossauros né chega até a ser ridículo dá até náuseas pensar em Indomínio principalmente sobre coisas que a gente queria ver e não mostrou mas mostrou nessa série cara foi muito bem mostrado o tráfico de dinossauros né as cenas lá dele sendo transportado e tudo para lugares diferentes a crueldade dos humanos nenhum dinossauro ali é vilão nem ninguém ali é vilão nem o até os Astroxiraptor né porque eles estavam sendo controlados por uma humana né um humano é vilão que eu ainda acho muito que é um robô que ele cheira muito o ar de um robô muito cara eu acho que realmente é um robô aquela mulher toda esquisita né ninguém nenhum dinossauro ele é vilão e sim os humanos mostrou a crueldade né dos humanos assim no tráfico de dinossauros que é uma coisa muito bem explorada que a gente queria ver Indomínio mas acabou não vendo chega até a ser nojento falar de Indomínio nessas coisas né e essa série já é bem melhor que Indomínio isso é fato né e cara todos os episódios estão maravilhosos apesar do primeiro eu acho que não foi tão legal porque a gente já sabia tudo que ia acontecer né eu esperava um pouquinho mais do Alossauro né mas cara vamos ver o futuro do Alossauro agora né envelheceu bem mal aquele vídeo como eu já disse pra vocês né depois que ele devou aquele subaco né do Tiranossauro Rex que provavelmente é a Comilona né ainda tá tendo esse debate né essa série ela tem muitos debates até agora né o pessoal tá se unindo aí pra ficar debatendo tipo cadê o Red sabe é uma das coisas que o pessoal tá mais tipo pensando cadê o Red essa série se passa no mesmo momento que Domínio antes ou depois quem é esse T-rex do último episódio então cara tem muitas coisas que ainda vai ser desvendado né como já disse pra vocês alguns muitos mistérios aí que vai ser desvendado que eu acho que todas essas dúvidas a gente vai acabar na segunda temporada né como já disse foi confirmado na segunda temporada eu acho que a DreamWorks vai fazer umas 4 ou 5 temporadas né obviamente e uma coisa que eu quero falar aqui com vocês pessoal porque diabos todo mundo tem o mesmo celular nessa série todo mundo literalmente todo mundo vai pensar todos os personagens que apareceu tem o mesmo celular cara isso aí obviamente foi preguiça de animação da DreamWorks né mas tá tudo bem eu achei muito engraçado isso até aquele cara lá que foi atacado pelos Stigimolochi né que eu curti muito que aquilo dele é tipo uma lanchonete temática olha o Jurassic Burger aí ó na versão que eu falei de Jurassic né eu curti muito lá né até as pessoas tipo de fast food tão se aproveitando do tráfico dos dinossauros né cara é como eu já disse é a crueldade dos humanos foi muito triste ver aquela sendo daqueles pobres Stigimolochi lá né só que eles se ferraram depois lá ainda bem a girosfera lá apareceu também do nada né até fiquei bem surpreso então cara foi muito perfeito é em termos de tráfico de dinossauros foi mostrado tudo né foi mostrado tudo como eu já disse até o carinha aí né nesse fast food tem o mesmo celular que todo mundo é inacreditável e é isso aí pessoal é isso que eu acho de Jurassic World Teoria do Caos Considerações Pinais é uma série maravilhosa eu dou uma nota 8.5 né gostei muito dos dinossauros as cenas de ações estão muito bem feitas a animação tá impecável a animação impecável eu só achei que algumas cenas poderiam ter mais tempo assim sabe muito mais tempo mas as cenas estão muito bem encaixadinhas a gente não pode cobrar muito porque é a primeira temporada com certeza nas próximas temporadas vamos ter mais cenas de ação vamos ter novos dinossauros então o hype pra segunda temporada é alto e com razão com motivo não é aí pra encher linguiça né a galera realmente tem muitos motivos pra ter muito hype pra segunda temporada e se for ruim a gente vai ter que cobrar mesmo né e é isso aí eu dou uma nota 8.5 tá sensacional essa primeira temporada eu gostei pra caramba e aí gente vocês curtiram Jurassic World Teoria do Caos vocês acham que foi tudo isso mesmo até agora eu não encontrei ninguém que falou mal dessa série né o final foi meio cara o final foi meio tipo duvidoso ali pra onde que esse navio vai como que vai ser agora o futuro dos outros dinossauros que apareceram nessa primeira temporada tipo o Sushumimos e o Alossau será que eles não vão aparecer mais será que aquele T-Rex não vai aparecer mais só vai ser um T-Rex ali pra encher linguiça né vamos ver aí né tem muitas perguntas sem respostas ainda dessa série que vai ser desvendado logo logo e o final foi muito bom eu gostei muito daquele personagem Mateo que ajudou os campistas duas vezes né salvar os campistas duas vezes sobre o lance da Brooklyn cara já imaginava não superou tanto né e a melhor vilã é cara aquela vilã tá sensacional acho que é realmente a melhor vilã da franquia né e é isso aí gente todo mundo amou Teoria do Caos e eu sou uma dessas pessoas eu gostei muito cara esse foi meu lugar no final Jurassic World Teoria do Caos é uma obra de arte eu gostei pra caramba né e é isso aí gente se vocês gostaram de Teoria do Caos vocês acham que é tudo isso mesmo deixem aí nos comentários me digam o que vocês acharam e é isso aí gente do Raptor Estudos aqui e até a próxima falou